No campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o projeto Unimaisi está a mudar o modo como se trabalha entre as várias empresas startup que aqui lutam por uma abrangência internacional. A Rupestris, por exemplo, é o que se pode considerar uma microempresa dedicada ao cultivo de 60 espécies de plantas para viveiros, lojas ou reflorestações. Com a Unimaisi, deparou-se com novos mercados e oportunidades. Tem a ver com a confiança. Nós próprios temos mais confiança, temos mais pessoas a apoiar-nos, temos mais pessoas a interferir diretamente com o nosso modelo de negócio, temos pessoas a corrigi-lo constantemente. E claro, como é óbvio, em termos de know-how, mesmo para nós, nós temos mesmo sempre muito a aprender com este tipo de mecanismos e com este tipo de atividades. Na verdade, abre-nos portas para o resto do mundo, e não só para Portugal e Espanha. O Unimaisi é um projeto coordenado pela UTAD, que junta o Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real, as Universidades do Porto e Salamanca, ou a Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro. Arrancou em abril de 2017 e deve estender-se até dezembro de 2019 com um investimento que ronda o milhão de euros. Parte do princípio de que a união entre instituições da mesma região europeia permite-lhes uma maior credibilidade e força a nível global. Uma das discussões que se apresenta na Europa neste momento é a criação de ecossistemas regionais de inovação. E para criarmos esses ecossistemas temos de ter já esta rede de parceiros para podermos concorrer a projetos e ver se temos uma maior dotação orçamental. O Unimaisi apoia-se também nos fundos do PocTEP Interreg, um programa europeu que fomenta as cooperações transfronteiriças entre os Estados-membros. Neste caso, os maiores parceiros são instituições de Salamanca, mesmo que as empresas não vinguem. A aprendizagem aqui obtida pode sempre abrir portas além fronteiras. Neste momento temos de facto alguns empreendedores que estamos certos que de facto virão a desenvolver as suas empresas. Outros estamos mais, outros empreendedores não podemos dizer isto com tanta segurança. Mas mesmo que não tenham ou que não vão construir a breve trecho a sua empresa, julgo que a formação que o projeto lhes proporcionou de facto foi uma mais-valia para não podendo construí-la agora, poder eventualmente vir a construí-la num futuro próximo. O projeto está a apoiar por enquanto 30 empresas e 30 empreendedores dos dois lados da fronteira. No Regia Douro Parque, os negócios passam por produtos biológicos, serviços digitais ou produção industrial. A aposta forte é no setor agroindustrial, com enfoque em especial no setor vitivinícola. Temos depois também um lagado azeite, temos uma empresa de fumeiros, empresas de transportes. Nos outros espaços temos a incubadora, onde hoje temos uma forte presença de empresas das novas tecnologias. Tecnologias como as exploradas pela Blim, uma agência de marketing digital que trabalha de Vila Real para toda a região norte. A aprendizagem com outras empresas do Regia Douro Parque abre também perspetivas de maiores mercados. Temos-nos beneficiado muito porque, como podem ver, somos uma empresa relativamente jovem, temos também muita inexperiência, temos vontade de trabalhar, mas há muitas coisas que nós não sabemos. Temos que, basicamente, ir absorvendo conhecimento e o facto de podermos partilhar outras experiências com outras áreas de negócio, outros modelos, faz com que nós também consigamos enriquecer um bocadinho aquilo que é a nossa forma de trabalhar. Portanto, desse ponto de vista, tem sido a principal vantagem. Percebe-se também nesta empresa de energias renováveis que há ainda muito a explorar na colaboração com parceiros espanhóis. A Objetivo Verde fabrica e instala equipamentos de energia solar, eólica ou de biomassa. Muitas vezes o que lhes falta há de sobra em Espanha e o que falta no país vizinho encontra-se em Portugal. Os espanhóis têm uma característica muito boa, que são muito dinâmicos, sem dúvida alguma, e têm muitas boas ideias. E neste aspecto nós podemos ver... a única maneira de nós podemos arranjar alguma competitividade é ver o que é que eles não têm e nós arranjarmos a outra maneira por trás. Eu estou a falar no tipo de instalações que nós fazemos, que era... usávamos muito o alumínio para suporte, mas estamos a arranjar maneira de dar a volta, porque eles têm muito material a melhor preço que nós. Mas nós temos uma vantagem que temos mão de obra muito mais barata que a Espanha, temos que aproveitar esse bom pretexto e acho que sim, somos bastantes competitivos nessa matéria. Para a Universidade de Trás-os-Montos e Alto Douro, o projeto está já a dar frutos em termos da visibilidade que as empresas aqui nascidas têm obtido na Europa, o que acaba também por refletir-se no prestígio empresarial de toda a região. Nota-se que a região começa a ter uma maior visibilidade internacional e daria um exemplo. Se no campo nacional, notado, vão estar assediados dois laboratórios colaborativos, um na área de vinho e outro na área dos fogos e da floresta, a criação de um centro alemão. Ou seja, a Alemanha já vê o Douro como um ecossistema de inovação e para isso estes pequenos projetos, estas pequenas contribuições, muito contêm e contribuem para uma escala mais global. O projeto Transfronteiriço Unimais I está assim a impulsionar a competitividade, a internacionalização e o próprio volume de negócios das empresas num espírito empreendedor conjunto entre as regiões do norte de Portugal e de Castela e Leão.